Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder captar Parem as enzimas motores Para poder captar Soja o que There's a humble breath I can be It's trying to make me mung my feet But I'm still stuck in my seat Waiting for a look to hit Everybody's going to the party Have a real good time Dancing in the desert, blowing up the sunshine Everybody's going to the party, have a real good time Dancing in the desert, blowing up the sunshine A son of a boy will give you Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar, merece nossa atenção Preparem bem os sensores, para poder captar Parem usinas, motores, para ouvirmos bater Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som Merece, merece, merece nossa atenção Pararam pra reparar Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som 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 Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som